é isso aí galera mais um vídeo aqui chegando no canal aqui ó o curral aqui ó olha só o que que tem no curral ó é um monte de preto aqui ó vigiando aqui ó olha só bem pertinho ó ali no morão no morão do do curral né o morão ali que chega no meio do curral ó é dois são dois ó a parte lá ó olá mais outro lá né e outro aqui no morão no centro ó e olha só como olha como é bonitão o bicho é bonitão esse aqui é dos pequenos né que tem um dos grandes aí tem um do que a cabeça é meio roxa né tem uns aqueles maiores tem as asas são maiores esse aqui eles são pequenininhos ó esse aqui ó olha só e tem muita gente que come esse bicho aqui né olha só e 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 olha lá ó 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 e o lado da ponta continua, tá assustadão também ó ó voou também ó ó caiu no meio do mundo ó esse foi o vídeo de hoje, forte abraço e até o próximo, ó passou pra lá, tá passando lá ó passando lá então é isso aí de vocês, até o próximo conteúdo